O tema do vídeo é um dos maiores mistérios da nossa vida cotidiana, o dinheiro. Como é possível que um objeto tão presente na nossa vida, e que é comparado com as coisas maiores que existem, quando é tratado naquela ciência onde ele está mais presente, é tratado quase como se ele não existisse. Tem uma charge do Kino, cartunista argentino mais conhecido pela Mafalda, que ilustra de uma maneira brilhante esse mistério da moeda. Basicamente é um pai e um filho pequeno, o pai mostrando para o filho pequeno como são as coisas do mundo. Ele mostra um carro, aponta e diz pernas. Ele mostra um computador e diz cérebro. Ele mostra um celular e diz contato humano. Na maior parte dos quadros, ele está tratando de dispositivos técnicos, como se eles estivessem substituindo algo, um conceito, em seu estado puro, na sua realidade. A gente pode questionar se esse estado puro, sem mediações, realmente existe. Mas o que interessa aqui é a perspectiva que esse pai apresenta para o filho. Depois de vários quadros em que ele coloca as coisas dessa maneira, ele chega com uma nota de 100 dólares, e aponta e diz Que dispositivo técnico é esse que pode ser comparado com Deus? Todos os outros dispositivos foram comparados com um conceito específico e que substitui esse conceito apenas em nenhum outro. Já o dinheiro é comparado com essa nossa noção, com essa figura que nós temos na cabeça, que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o criador de tudo que existe, de tudo que pode existir. É o dinheiro que substitui o onipotente? Quino está longe de ser a primeira pessoa a tratar o dinheiro como um rival ou como um auxiliar do divino, do sagrado. A própria Bíblia tem passagens assim. O único momento em que Jesus se mostra irritado e parte para a violência é a passagem dos vendilhões do templo, ou seja, a concorrência entre a busca do dinheiro e a busca de Deus. Também é na Bíblia que a gente lê, por exemplo, que não se pode servir a dois mestres se esses mestres forem Deus e mamão, ou seja, a riqueza, o dinheiro. Antes dele, Sófocles já tinha posto em Antígona, um texto que tem muito pouco a ver com matérias comerciais ou financeiras, uma pequena passagem que interrompe o fluxo da tragédia para falar dos horrores do dinheiro que destroem a vida em sociedade. Vamos para o outro lado agora. Se formos olhar nos primórdios da economia, autores como David Hume e depois John Stuart Mill se esmeram em dizer que o dinheiro não é um dos objetos que nos fazem entender o funcionamento da economia do comércio. Mesmo depois, os principais modelos microeconômicos de equilíbrio geral têm muita dificuldade em reintroduzir o tema do dinheiro. Os modelos valhazianos, ou seja, aqueles que são derivados do primeiro modelo de equilíbrio geral do francês Léon Valrat na segunda metade do século XIX, são modelos em que se trocam diretamente as mercadorias. Existe apenas um numerário que é mais uma mercadoria, entre outras, e que serve para numerar as demais. Nos textos que tentam entender a origem da moeda, ela também é vista só como uma mercadoria a mais. Um famoso texto sobre a origem do dinheiro de Karl Menger, autor austríaco, fala das trocas entre mercadorias, uma das quais se torna preferencial, e ela se torna dinheiro quando ela é tão vendável, ou seja, tão líquida, que ela se torna infinitamente vendável. O dinheiro aparece assim como uma mercadoria infinita. E talvez seja esse o ponto de contato entre a economia que tradicionalmente procura não pensar demais no dinheiro, procura fingir que ele não está ali para não atrapalhar. E essa outra visão fora da economia, em que o dinheiro aparece como algo análogo ao sagrado, ou auxiliar do sagrado, ou rival do sagrado. Em outros campos do saber, na antropologia, na sociologia, a questão entre a associação entre o dinheiro e a noção do sagrado é mais forte. O antropólogo Marcel Mosse, em 1925, escreve sobre economias da dádiva e, ao falar de cerimônias de cunho religioso, social, político, em que são trocados bens não necessariamente monetários, faz uma enorme nota para explicar por que, ao falar desses bens, ele usa a palavra moeda. Seus colegas estranhavam muito, mas os seus sucessores aplicaram muito essa mesma noção. Um grande economista que busca entender bem o papel da moeda no funcionamento da economia, John Maynard Keynes, chega a comparar o ouro, o padrão ouro, à lua e o dinheiro, que pode substituir o ouro, como queijo, que os agentes econômicos, às vezes, aceitam quando não têm acesso direto ao que eles realmente querem, que é a lua. Mas o mesmo Keynes diz que o ouro, a lua, é uma relíquia bárbara e que, na verdade, bastaria o queijo. Aliás, curiosamente, uma relíquia é uma noção que vem do universo religioso, justamente. Uma relíquia é algo sagrado que foi legado a nós pelo passado. Parece que existe uma incompatibilidade entre você pensar a moeda como algo que circula num ambiente econômico e algo que vincula uma sociedade, um coletivo, uma nação ou todo o sistema. Parece existir um eixo horizontal de entendimento da moeda e um eixo vertical, que são incompatíveis entre si. Poucos foram os pensadores que tentaram unificar esses dois eixos. Foi o caso do alemão Georg Simmel, que escreveu A Filosofia do Dinheiro em 1905. É o caso da dupla Orléans e Alieta, que desenvolvem uma enorme teoria do vínculo entre dinheiro e desejo. Mas a verdade é que essa é uma questão que continua aberta até hoje. Quando vemos economistas, por exemplo, dizendo que é difícil reintroduzir o dinheiro e que os principais modelos da economia falham porque não representam bem o funcionamento do sistema financeiro, eles estão colocando em palavras essa dificuldade de entender o vínculo entre a moeda e o nosso sentimento do transcendente, do sagrado, do inefável, daquilo que a gente não alcança. Voltando ao quino, a gente percebe que talvez o que mobiliza ele a fazer essa comparação entre o dinheiro que está no bolso dele e o sagrado seja toda a carga afetiva, todo o nervosismo, toda a emoção que vem junto com as nossas relações com o dinheiro. É preciso ganhar dinheiro para sobreviver. É preciso não gastar dinheiro demais. É preciso dinheiro para realizar todas as coisas que a gente quer. De certa forma, esse é mesmo o vínculo que a gente tem com o sagrado. É um vínculo afetivo muito forte, porque ele mobiliza também os nossos medos, as nossas esperanças, a nossa relação com o que nos transcende, com o que a gente não sabe, o que a gente não conhece. Será que é por isso que é tão difícil reintroduzir o dinheiro num pensamento como o econômico? Porque o dinheiro que está nas nossas carteiras e nas nossas contas, ou que não está nas nossas carteiras e nas nossas contas, mexe com algo que vai muito além do econômico? Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti